Vamos agora à teoria dos tropos, resumidamente, colocar, exposta. Existiam vídeos mais detalhados sobre a teoria dos tropos, com mais de 100 slides. Mas esse aqui é resumido, tirado em grande parte do livro de Marcosian. Como no aristotelismo não há propriedades não instanciadas, mas elas não são universais. Elas são tropos, no sentido de particulares abstratos. Exemplo de tropos, a sabedoria de Sócrates. Ela está lá junto com Sócrates, Sócrates desaparece, desaparece sua sabedoria. Então, a propriedade. Na sua forma mais modesta, eis a predicação por tropos. A, E, F, C e somente C, A tem F-idade, que é a propriedade particularizada, singularizada, espaço-temporalmente localizada, que é o tropo. Então, o nominalismo modesto dos tropos termina aqui dizendo que tropos são brutos. Você não irá ir além na explicação. E parece de senso comum. O vermelho do surfar é feito de tropos. A maciez do surfar é feita de tropos. Tropos aqui é o mesmo que propriedades, propriedades, espaço-temporalmente singularizadas. A dureza dos pés de metal é de tropos. As formas seriam tropos. Então, são propriedades que não estão lá no universo platônico, mas estão localizadas aqui nesse surfar. Donald Williams foi a pessoa que propôs isso pela primeira vez. Construir todo mundo, toda a realidade, a partir de tropos que seriam propriedades, espaço-temporalmente localizadas. E depois vieram outros, principalmente Kate Campbell, que tentou desenvolver os artigos de Williams em um livro, de uma forma mais sistemática. E eles construíram o nominalismo de tropos mais ambiciosos, sustentando que há uma relação especial unindo tropos chamada de compresença. Coisas particulares são conjuntos de tropos compresentes. Isso Williams já disse. Uma coisa particular é um conjunto de tropos que estão espaços temporalmente... No mesmo... Espaços temporalmente compresentes. Eles estão colocalizados e estão também cotemporais. Compresentes significa colocalizados e contemporais. Além disso, isso explicaria, por exemplo, esse computador, uma quantidade de tropos, cores, formas, propriedades outras, disposicionais, etc., que estão colocalizadas e são cotemporais. Portanto, são compresentes. Isso é uma característica básica de um objeto material. Então, os universais também são explicados a partir de tropos, segundo Williams. Os universais são conjuntos de tropos que são idênticos a um certo tropo. Por exemplo, o conjunto dos tropos de sabedoria. A sabedoria de Sócrates, a sabedoria de Aristóteles, a sabedoria de Isaac Newton, a sabedoria de Locke. Você tem aqui um conjunto em que você tem identidades ou similaridades exatas entre as várias, as múltiplas sabedorias. Ou, digamos, o vermelho. O vermelho dessa mesa, o vermelho daquela cadeira, daquele quadro, são precisamente similares entre si. E o universal nada mais é do que o conjunto de todos os tropos, todos esses tropos precisamente similares entre si, isto é, qualitativamente idênticos. Então, eles têm uma nova explicação da predicação via conjunto de tropos. Assim, Sócrates é sábio porque Sócrates é um conjunto de tropos com presentes que compartilha um membro com a sabedoria, que é um conjunto de tropos idênticos, que inclui a sabedoria de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, etc. O vermelho é uma cor, é o conjunto dos tropos idênticos de vermelho que está incluído no conjunto de tropos idênticos de cor. Então, o vermelho, isto é, o conjunto dos tropos precisamente similares de vermelho, está incluído no conjunto dos tropos precisamente similares, qualitativamente idênticos de cor. Essa seria a versão mais completa do enunciado. Então, os defensores da teoria dos tropos começam a divergir, no entanto, quanto a questão de se saber quais tropos existem. Pensam, Carroll e Marcosian, cada predicado diferente, um tropo diferente. Pode ser. Ou será que só as entidades científicas são tropos? A evidência da teoria dos tropos vem do senso comum. Por exemplo, a ponte caiu por causa da fraqueza dos capos. A fraqueza seria tropo ou falta de tropos de força dos capos. Então, teve uma relação causal. Relações causais teriam a ver com tropos nos seus relatos. Brian Garrett apresenta algumas objeções, como as de que não se explica a cola que unifica os tropos com presentes. Mas seria facilmente explicável em termos de forças físicas, que também seriam tropos ou quase tropos. Segundo Keit, um dos autores, as forças físicas seriam quase tropos. Eu prefiro considerar os tropos. Quanto ao enunciado, esse tropo é vermelho, é o que fazer? Eu estou repetindo algo. Eu posso explicar tudo o que podemos fazer para frasear como essa propriedade espastotemporalmente localizada é vermelha. Pois o conceito de tropo ou propriedade é primitivo. Certo. Problemas. Certas predicações, como ter com presença, ser idêntico a, precisam ser brutas. Isso minimiza, pensam esses autores, mas não acaba com as extravagâncias ontológicas. Ora, em defesa da teoria dos tropos, nós podemos dizer que ela é, pelo menos, bem jovem. As outras persistiram por muitos séculos sem um avanço decisivo. Dois mil anos, mil anos, e se há uma salvação para a ontologia, ela pode bem estar na teoria dos tropos. Uma espécie de anti-platonismo, patão de cabeça para baixo. É... 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 É...